Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. É uma oração muito antiga. Esta oração tem que ser divulgada muitas vezes para ter o maior número de pessoas fazendo a novena de São Cipriano. Eu estarei fazendo junto com vocês a novena em meu centro. Fazer todos os dias o mesmo ritual da novena. Hoje começa a primeira novena. Escutar por três vezes dentro desse canal, nos horários do meio-dia às 18h e meia-noite, sempre com incenso do que vocês gostarem. Um copo d'água e uma vela branca. Compre três essências do seu gosto. Vamos às essências pingar sete gotas de cada vidrinho no banho. Acender a vela e dar uma distância da sua vista de 40 centímetros. Olhar bem na chama da vela por cinco minutos. E nesse momento que você está olhando a chama da vela, você estará escutando a oração. E mentalizando o que você quer no seu pedido. Vamos à oração. Meu querido São Cipriano, cuja vossa proteção me deste, eu diga seu nome. Eu te rogo dentro dessa novena do amor, que vou te fazer com o maior amor. Hoje sendo o primeiro dia, e sei que será imediata e chegará ao trono do Altíssimo. Meu São Cipriano, me auxilia com sua poderosa forças. Me dê intercessão. Que sua luz chegue até mim, por sua misericórdia. Que eu possa obter a sua bênção. Vós que foi santo e agora mora no céu. Eu vou sempre te homenagear. Que sempre eu vou lembrar de ti. Meu São Cipriano, eu quero sempre estar orando a ti. E te agradecendo que meus pedidos, eu tenho certeza que chegarão aos seus pés. roga por mim, meu Senhor. Assim eu declaro, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu estarei fiel a ti, Senhor. São Cipriano, em nome de Jesus, eu receberei todas as graças necessárias, que descerão dos céus. Meu amado São Cipriano, eu te imploro e te peço misericórdia. Me atenda o meu pedido, nesta novena santa do Senhor. Meu São Cipriano, meu amado, fazer o seu pedido. Amado São Cipriano, meu amado, faz o seu pedido. Ó Espírito Guardião da Humanidade, mande a sua energia a São Cipriano e confirme o meu pedido para que chegue em suas mãos o meu pedido de que eu tanto quero, meu Senhor. Meu amado São Cipriano, por amor aos céus e ao Cristo de Deus, atenda o meu pedido. Glórias no céu, glórias na terra, que seu poder de magia toque naquilo que eu mais quero e desejo e seja dado uma solução. Meu Santo São Cipriano, escutai a minha oração, dai-nos o que pedimos dentro dessa novena, meu Santo, meu Glorioso São Cipriano. Eu tenho muita confiança e fé no Senhor. Me abençoe. Eu estarei toda a certeza de que meus pedidos vão chegar em suas mãos. Estarei totalmente feliz por vós, meu Santo, São Cipriano. Que assim seja. Amém.